Bom falar? Ei, ei, som, ei, ei Ei, ei, som, ah Ei, ei, som Som, ei, ei Ei, ei, som, ei Ei, ei, som, ei Ei, ei, som, ei Ei, som, ei Ah, som, ei, ei Ei, ei, som, ei, ei Ei, ei, som, ei, ei E, alô, som Alô, ei Ei, ei, som Som, ei, ei, ei Ei, ei, som E, alô Ei, ei, som Ei, ei, som Segurando-se no instrumento, aí vamos ver E, alô, som E, som E, ei E, ei, som E, ei Ei, ei, som E, 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 ei, som Bom dia a todos A nossa saudação Quem acompanha A partir deste momento O nosso domingo de Ramos Aqui de nossa paróquia Igreja Que nos vem Jesus Jesus Rei de Israel Jesus Rei de Israel Osana Nas alturas Iniciemos 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 em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Meus irmãos Meus irmãos E minhas irmãs Durante as cinco semanas da quaresma Preparamos Preparamos os nossos corações Pela oração Pela penitência Pela caridade Hoje aqui nos reunimos E vamos iniciar com toda a igreja A celebração da Páscoa de nosso Senhor Para realizar o mistério De sua morte E ressurreição Cristo entrou em Jerusalém Sua cidade Celebrando com fé e piedade A memória desta entrada Sigamos os passos De nosso Salvador Para que associados Pela graça A sua cruz Participemos também De sua ressurreição E de sua vida Oremos Levanta o seu ramo no alto Deus eterno e todo poderoso Abençoai estes ramos Para que seguindo com alegria O Cristo nosso Rei Cheguemos por ele A eterna Jerusalém Por Cristo nosso Senhor Amém Neste momento Nosso Padre Brasílio Nosso Diácono Silveira Vai passar Aspergindo os ramos Com água benta Enquanto isto Vamos cantando Osana ao Filho de Davi Nós repetimos Osana ao Filho de Davi Bendito o que veio Em nome do Senhor Todos nós Osana Osana O Filho de Davi Mais uma vez Osana 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 O Filho de Davi Vem forte Vem forte Osana Osana O Filho de Davi Bendito o que vem Bendito o que vem Em nome do Senhor Só o povo cantando Só o povo cantando Osana Osana O Filho de Davi Canta forte Osana Osana O Filho de Davi Vem forte Com os ramos para o alto Osana Osana O Filho de Davi Bendito o que vem Em nome do Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana 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 O Filho de Davi Osana O Filho de Davi O Filho de Davi Rei de Israel Força na voz E bonito Osana Osana O Filho de Davi Osana O Filho de Davi Osana O Filho de Davi Repitam comigo Glória, louvor, honra a Ti Glória, louvor, honra a Ti Ó Cristo Rei Redentor Ó Cristo Rei Redentor Sobe a Ti, piedoso Osana Só e a Ti, piedoso Osana Dos pequenos o clamor Dos pequenos o clamor Osana O Filho de Davi Força, bonito Osana